Os craques no campo. O mundo em jogo. A equipe campeã transmitindo todas as partidas. Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de temporada online com o Chelsea, rumo a primeira divisão. Então, hoje é o segundo jogo da quinta divisão, no primeiro jogo a gente acabou empatando em um jogo que não teve muita ação, acabou ficando no 0x0 lá contra a Juventus. Então, vamos aí para mais um jogo contra o Real Madrid e queria lembrar vocês para deixar aquele bom e velho like da mascada. E você que não é inscrito no canal, esse é o momento de receber infinitamente em primeira mão os vídeos do canal Chaves FC Games. Vamos para mais um início de papo e começar mais um jogo. Vamos que vamos aí com Chaves FC Games. Lá vem ali o Chelsea com o Diego Costa. Diego Costa já tocou para a Raza, Raza já tocou, que bateu! Chega, eu não consegui nem falar com esse erro aí do nosso adversário ali do Real Madrid. Lá vem o Chelsea novamente ali com o Diego Costa. Diego Costa já dominou, tocou para a Raza, bateu! Que defesaça de Casilhas, que defesaça, hein? Lá vem o Willian ali para a cobrança de escanteio. Já tem Queiro ali pedindo dentro da grande área. Bola cruzada para Queiro, bateu! Queiro faz o dele, 1x0 para o Chelsea em cima do Real Madrid. E lá vem ali o nosso adversário com o Toni Kroos. Stony Kroos já tocou para o Cristiano Ronaldo, bateu! Que defesaça do goleirão, Coutuá! Que defesaça, hein, galerão? Que defesaça! Lá vem o Chelsea ali com o Raza. Já que jogadaça de Raza, já vem ali, já cortou. Vai tentar tocar, perde a bola, a bola sobra para a Terra. E Terra toca para a Fábregas. Fábregas já vem dominando a bola. Fábregas vai tocar ali para a Matique. Matique já faz o domínio de bola. Matique domina bem. Já girou em cima ali, já tocou para o Diego Costa, invadiu, vai bater! Gol! É o Chelsea! Dieguito Costa é o nome dele. 2x0 para o Chelsea, para cima do Real Madrid. Vamos que vamos com o Chaves FC Games, galera. Vamos que vamos! Lá vem ali novamente o adversário com o Real Madrid. Ali o Benzema, Benzema já dominou bem a bola. Que fiada de bola para o Cristiano Crião. Já não vai tentar, vai bater, tira! E vai Cristiano Crião! Tira a zaga! Que corte providencial da zaga! Lá vem ali o Chelsea novamente com o Matique. Matique já tocou para o Willian. O Willian domina bem a bola. Que jogadaça de Willian! O Willian joga demais, já tocou para o Oscar. Oscar domina bem a bola, tocou para trás para o Matique. Matique já bateu! Que defesaça de Cazilhas! Trocando a mão ali! Que defesaça, hein? Que batida e trocando mão, goleirão ali! Cazilhas do Real Madrid. E lá vem o Willian ali, o nosso garotinho Willian para a cobrança do escanteio. Queiro é perigoso ali dentro da grande área. Já cobrou! A bola sobra ali, não foi muito bem. Tocou para o Felipe Luiz. O Felipe bateu! Cazilhas tranquilamente para a defesa. E já vem ali o Real Madrid. Cristiano Ronaldo já fez enfiada, bola para Benzema. É o cabeção, é o cabeçudo. Benzema já vai tentar bater! Que bolão! A bola resbala em Coutuá e vai ali para frente e bate na trave. Já vem ali o Chelsea. Oscar já faz essa escadinha. Oscar aqui, puxada de bola, já fez enfiada de bola. Bola tranquilamente para o goleirão Cazilhas. Lá vem ali o Real Madrid. Já toca bem a bola com o Bele. O Bele vai tocando ali com o Cavarral. E fim de papo aqui na primeira etapa. 2 a 0 para o Chelsea. Para cima do Real Madrid. Parece que esse jogo aí o nosso time acordou. Cinco finalizações. Cinco foram certas contra três do Real Madrid. E duas finalizações corretas. Vamos para o segundo tempo aí. Vamos que vamos para mais uma partida do Chelsea vs Real Madrid. E lá vem ali o nosso adversário com Marcelo. Marcelo já fez enfiada de bola para Cristiano Ronaldo. É falta aí, é falta perigosa ali. Meu Deus do céu, será que é problema? Cristiano Ronaldo costuma não perder esses gols ali, hein? É perigo. Já vem ali Cristiano Ronaldo para a cobrança da falta. Que é muito perigosa ali na meia lua na frente da grande área. Vai bater. Não bateu, tocou a bola. Resbala ali em fábricas. E é escanteio para o Real Madrid. Eles que vão vir ali com jogada ensaiada. Já tocou ali para Quedira. Quedira já tocou para Carvajal. Carvajal domina bem a bola. Tocou para James Rodrigo. James Rodrigo bateu. Bateu. Tranquilamente para o goleirão Courtois. Ih, Courtois. Que faz, hein? Lá vem ali o Diego Costa. Já tocou para o Willian. O Willian sempre bem requisitado ali pela ponta direita. Já viu Ivanovich passando pela ponta direita. Ivanovich já se escobentou. Tocou bem a bola. Ivanovich faz o grande jogada. Lá se Ivanovich vem ali na grande área. Já tocou para Matique. Matique domina bem. Matique vem dominando a bola. Bateu. A bola passa. Tirando o tinto ali do goleirão Casilhas. Vamos que vamos com o Chaves FC Games. Lá vem Matique ali. Já tocou a bola para o Willian. O Willian vem dominando bem a bola. Já viu ali fábricas passando ali na frente da grande área. Devolveu para Matique. Matique sendo bem acionado. Já tocou para Goscalska. Bateu. A bola passa. Tirando o tinto ali da trave. Vamos que vamos com o Chaves FC Games. Aí com o Chelsea. Lá vai ali o Hazard. Já tocou para o Willian. O Willian já vem ali com o Diego Costa. Diego Costa já entrou. Vai bater. Impedimento. 80 minutos do segundo tempo. E lá vem ali o Real Madrid. Já tocou ali com o Marcelo. O Marcelão. Vem pela ponta esquerda o Marcelão. Já cortou. Tocou para o James Rodrigo. James Rodrigo. Já fez a enfiada de bola para o Ronaldo. Que o Senado bateu. Cú. Tua para a defesa. A Sivanovic tira. Não quer saber de nada, Oscar. Já siscou. Já tocou para o Willian. Agora é hora do contra-ataque. Lá vem ali o Chelsea. Com o Matique. Matique já faz a enfiada de bola para o Willian. 89 minutos do segundo tempo. O Willian já faz grande jogadaça. Já siscou direitinho ali. O Willian vem protegendo a bola. O Willian sabe jogar muito bem ali. O Willian já vai cruzar. Ah, o Willian. O que é isso, meu filho? O que é isso? E lá vem ali Cristiano Ronaldo. Já tocou para o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos ali já jogando lá na frente. Ele que sabe fazer gol. Já embalou com o Bello. E Bello entrou. Vai bater. A bola bate pela rede no lado de fora. 90 minutos do segundo tempo. E lá vem o nosso adversário, galera. Lá vem o nosso adversário. Vai e sobra tranquilamente para Courtois. Tranquilamente. E é fim de papo aqui no jogo. 2x0 para o Chelsea. Sem contestação. O Chelsea jogou muita bola. Então, agora conseguimos a primeira vitória na quinta divisão. Rumo à primeira divisão. Os gols aí de Queiro, de cabeça e Diego Costa com a enfiadinha de bola ali de Matique. Galerão, agradeço mais a oportunidade de passar um conteúdo para vocês. E não esquece de deixar aquele bom e velho like, tá bom? E não esquece de deixar aquele bom e velho.